Quem aí já se deu de cara nesse período com aquele musquitinho rajadinho? Aquele branco e preto, todo listradinho, que não pode ver um braço, uma perna expostos, não pode ver uma perninha assim, branquinha, pretinha, bronzeadinha, que ele já vem... Você sabe de quem eu tô falando? Sabe, Cid? Diga aí, de quem é que eu tô falando? Paulinho, esqueceu de cortar, Paulinho? O Paulinho se assustou quando eu falei desse mosquito, porque se o Paulinho pegar dengue... Era uma vez, mano. Se bem que ali o mosquito ferra e dá no osso, né? Não tem problema, vai pegar do mesmo jeito se o mosquito estiver infectado. Gente, situação séria. O número de casos de dengue aumentou de forma alarmante aqui em Manaus. Por conta disso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas orienta a população para a prevenção da doença. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Tem que prevenir a dengue. Como é que faz isso? Vamos matar o mosquito. Pessoal, sabe como a gente faz melhor para prevenir essa doença? Tem que acabar com o local onde o mosquito se multiplica. Porque você mata aqui a fêmea. Pá! Venci a dengue. E ela deixou logo uns 100 ovos ali prontinhos para gerar mais 100 mosquitos. Não adiantou muita coisa, né? Então você pode até matar e deve fazer isso. Com a raquete é melhor, né? Mais higiênico, né? Ô coisa boa que inventaram, né? A tecnologia da raquete é pá, 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 pá para todo lado. Era uma vez mosquito. Mas, mano, tem que acabar com o criadouro. É água parada. E água parada pode estar em qualquer lugar. Até numa tampinha de garrafa escondida no seu quintal, o mosquitinho vai lá e deixa o ovinho dele lá. O ovo vai eclodir e vai trazer mais mosquito para dentro da sua casa. Esse é o problema da dengue, que infelizmente está dando trabalho para os agentes de endemias. Vamos acompanhar na reportagem da Mayara Rocha. Em Manaus, os casos de dengue mais que dobraram na última semana, de acordo com a CENSA. Esse número já chega a 520 somente este ano. É por isso que o alerta chega. A partir de agora, você sabia que 66% dos depósitos ali, onde o mosquito acaba se proliferando, eles poderiam ser vistoriados, destruídos ali. Uma olhadinha semanal. O número poderia, Helder, ir diminuir e muito. A gente sempre reforça nessa época do ano as mesmas regrinhas, ainda mais para quem mora ali em uma casa que tem aquele quintalzão bonito. Mas tem que reforçar todo ano, explicar ali a cartilha. O que as pessoas podem fazer para diminuir aí esse número que é bem alto? Exatamente. A gente tem que manter a vigilância durante o ano todo. A gente sabe que nesse período a gente tem um acréscimo no número de casas, que é o período que tem mais chuva, maior possibilidade de formação de depósitos, onde o mosquito vai se criar. E aí, com isso, você tem mais doença. Então, como você falou, mais de 60% desses depósitos estão dentro de casa, onde o morador é quem tem mais acesso. Então, a vistoria semanal, 10 minutinhos, garante que você diminua esses focos de mosquito. E para quem mora também em apartamento, ambiente fechado ali, o que a FVS recomenda? É preciso ficar atento a quê? Mora em condomínio, passou por ali, tem que ficar de olho também na vizinhança, no lixo? Exato. É uma questão comunitária, né? A gente sempre fala, por exemplo, vasos de planta, não deixa acumular aquela água no apartamento. O condensador da geladeira lá atrás, dá uma olhada, porque ele também acumula água. É um criador que a gente quase não observa, mas é uma questão comunitária, realmente. Você tem que olhar todo o entorno para poder fazer a diferença. Em relação àquele vizinho que está observando que aquela casa ali, por exemplo, já não tem morador há algum tempo, tem aquela piscina ali em que a água da chuva fica ali parada, acumulada. E isso também traz ali um sério risco para todos que moram naquela redondeza. Tem algum controle, algum número, possivelmente, que aquela pessoa ali possa fazer uma denúncia? A forma mais fácil de você ter acesso a um controle mais efetivo, a chegar ao agente de saúde e conversar com o acesso da área. Ou então ir na UBS e fazer a denúncia, levando todas as informações, porque aí ele vai indicar quem é a pessoa mais adequada que pode entrar no terreno, que vai fazer contato com o proprietário, para que possa fazer o controle, a aplicação de lavecida ou o que for necessário. A gente tem observado, inclusive, nas ruas aqui da cidade, as equipes ali levando informação. Eu quero que você reforce, a partir de agora, o trabalho também que a FBS tem feito, para levar a informação. São as informações que a gente já repassa, inclusive, para as pessoas o ano inteiro e faz esse alerta justamente agora, nessa época do nosso inverno amazônico. É o apelo que a gente faz à população, que deixe o agente de endemias entrar na sua casa. A gente sabe que por uma questão de segurança, a gente tem um pouco de receio, mas todos eles vão estar identificados com o crachá, com o fardamento completo, e deixe ele entrar porque ele tem a habilidade de identificar os possíveis focos e ajudar você a eliminar, controlando a população de mosquito. A gente começou essa reportagem aqui trazendo um número que é da CENSA, mas como é que a FBS trabalha em parceria com os outros órgãos ali também para monitorar as áreas da cidade, levar também esse tipo de informação? A gente já tem no estado do Amazonas números da última semana, 4 mil casos notificados de dengue em todos os municípios, alguns municípios concentrando o maior número de casos, a capital concentra 60% dessas notificações, por isso a necessidade desse alerta, mas a gente também trabalha com os municípios no sentido de fornecer informações, monitorar os números, capacita-los para fazer a vigilância e o controle da dengue. E os sintomas a gente já sabe, a gente também sempre cita aqui, primeiro alerta, a pessoa já tem que procurar ali uma unidade de saúde, qual o primeiro sinal? Geralmente começa com febre alta e uma dor pelo corpo, nas articulações, mas o que é mais característico de dengue é você ter uma dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Procure uma unidade de saúde para você ser orientado, a gente sabe que não existe um medicamento para dengue específico, mas a gente sabe que tem algumas recomendações que a área médica pode lhe dar para você conduzir o caso e em uma semana estar curado. A doença fica ali um período ainda incubada, quando a pessoa procura ali o atendimento médico, é feito uma espécie de questionário para saber mais ou menos o período em que ela acabou sendo infectada para possivelmente detectar aquele local? Geralmente a gente faz um diagnóstico que é clínico epidemiológico. A gente não tem, no momento de epidemia, a capacidade de fazer o diagnóstico laboratorial de todo mundo, então o médico, a equipe técnica está preparada para dar um diagnóstico relacionado aos sintomas do paciente e ao histórico também epidemiológico daquele indivíduo. Tá certo, então, Helder, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E é isso, lembrando que você que acompanha a gente também deve fazer a sua parte para não prejudicar ali o vizinho, enfim, as pessoas que estão também ali no teu trabalho, olhar todos os ambientes por onde você passa, as ruas, condomínio, local de trabalho, avenidas, e principalmente ficar atento na sua casa, pelo menos uma vez por semana. Complicada a situação, vamos ficar alerta aí, pessoal. Olha, só nas quatro primeiras semanas do ano foram registrados mais de 217 mil casos de dengue em todo o Brasil. 15 pessoas já morreram por conta da doença. O Ministério da Saúde fez uma reunião de emergência para definir novas ações de combate. O Igor Damasceno acompanhou e traz os detalhes aqui para a gente. O boletim epidemiológico mais recente registra mais de 217 mil casos de dengue neste primeiro mês de 2024. O número representa mais que o triplo de notificações no mesmo período do ano passado. 15 mortes já foram confirmadas e 149 estão em investigação. O Distrito Federal lidera a média de casos em todo o país, com pouco mais de 551 a cada 100 mil habitantes. Depois vem o Acre, com 212 casos, seguido de Minas Gerais e Pará, no Amazonas, há 111 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, convocou uma reunião de emergência. Além de ouvir as demandas de cada região, os secretários de saúde que estavam presentes receberam várias orientações, entre elas a de fazer alertas contra a automedicação. O Brasil vai iniciar, no mês que vem, a vacinação contra a doença. O país já tem 6 milhões e 500 mil doses disponíveis. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão ter prioridade por representarem o público com o maior número de internações. Até o momento, 521 cidades brasileiras com alto índice de ocorrência da doença foram selecionadas pelo Ministério da Saúde para receber o imunizante. Mas, apesar de já estar no Brasil, não há um dia exato para que a vacina fique disponível. O Ministério da Saúde informou que aguarda a liberação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma exigência regulatória da Anvisa de que a bula esteja em português. Então, está se finalizando esse processo que esperamos que consigamos até a próxima semana já ter isso já resolvido. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento de casos pode ser um efeito do fenômeno El Ninho, que tem ondas de calor mais intensas e muita chuva. A água vai se acumulando sem que as pessoas percebem ou se preocupem. Por isso, o cuidado dentro e fora de casa deve ser redobrado. É um momento de prevenir e de cuidar. Eu acho que isso que nós temos que ter muita clareza nesse momento. Ainda de prevenir por esses dados tão fortes que a Lívia colocou da transmissão dentro das casas. Então, não podemos esquecer, 75% da transmissão ocorre dentro das casas. Então, esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs. Rapaz, é muito mosquito, né? Nossa equipe caprichou nas imagens aqui, né? Já pensou como é que está aquela sua caixa d'água que você não toma conta e ela está aberta lá? Você já viu se a tampa não está do outro lado? Ela pode estar do jeito que a gente mostrou aqui, né? Chega, fica fervendo. Presta atenção. Vamos juntos combater a dengue, tá, pessoal? E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.